Nicolás Ferreira está promovendo 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. O cantor Fernandinho, que foi o convidado de ontem, afirmou que precisamos guardar o coração para não termos raiva das autoridades que têm cometido injustiças no Brasil e, além de orar por elas, clamar pela Igreja do Senhor, que parte dela tem vivido de acordo com o Evangelho de Satanás. O que eu tenho mais orado, o que eu tenho mais pedido a Deus, o que eu tenho mais realmente clamado ao Senhor, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, em todos os sentidos. Realmente eu tenho chorado praticamente todos os dias em realmente ver o favor de Deus, a intervenção de Deus. Você está todos os dias aí trabalhando e mexendo, sendo um arauto. E isso tem sido a minha oração, realmente que Deus venha intervir, que Deus realmente venha colocar a mão dEle. E é um lance muito perigoso, porque são duas coisas assim. A gente não concorda com nada do que está acontecendo, com todo esse levante de Satanás, com tudo que está acontecendo, as injustiças. A gente vai passar a noite toda aqui falando sobre o mesmo assunto que a gente tem falado há tanto tempo. Mas ao mesmo tempo, diante dessas injustiças, diante dessas coisas todas que estão acontecendo, a gente também tem que ter o coração de orar por essas pessoas que estão praticando tais coisas. E guardar, pelo menos eu, tenho feito esse exercício de guardar o meu coração da ira, de guardar o meu coração da justiça própria, de querer ver o mal dos outros. Então a gente tem que realmente pedir ao Senhor que nos ajude a guardar o nosso coração. E a gente realmente orar por essas pessoas, para que o Satanás possa realmente, de fato, tirar as vendas dos olhos dessas pessoas, para que elas possam ver. E mais do que a justiça do Brasil, a melhoria, as melhoras, as coisas que precisam melhorar no Brasil, essas pessoas precisam ser salvas. Essas pessoas precisam realmente ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então isso é o que tem ardido no meu coração, é isso que realmente tem queimado no meu coração, realmente ver um avivamento do Senhor, ver realmente o fogo do Senhor descendo sobre essa terra. Eu tenho clamado ao Senhor, eu ando pelo Brasil, de cidade em cidade, cantando, e eu vejo um povo maravilhoso, um povo que realmente ama o Senhor, um povo que quer realmente fazer grandes coisas diante do Senhor, fazer com que o nome do Senhor seja levantado. E a gente realmente está esperando, realmente essa intervenção de Deus, é tudo que a gente tem almejado, é tudo que a gente tem buscado, é tudo que a gente tem sonhado de dia e de noite. Às vezes eu me pego, vou para o banheiro, no meio da madrugada, e quando eu vejo, eu estou pensando exatamente sobre o Brasil, sobre, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Isso tem sido algo repetitivo na nossa vida. Então, esse tem sido o meu clamor diário, isso tem sido a minha vida nesses dias todos. Eu tenho chamado várias pessoas aqui, e isso tem batido muito, eu acho que forte, em todo mundo, né? A gente realmente pedir misericórdia, né? Para a nossa nação. De fato, a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias, e eu tenho exercitado isso muito também. Assim, no meu meio é bem complicado, porque são muitos inimigos mesmo da nossa fé, pessoas que não têm, assim, o mínimo de compromisso com a verdade. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo, o nosso coração, o meu coração, quando eu chego em casa, eu vou orar, e realmente eu peço misericórdia, né? E há uma diferença entre misericórdia e graça, né? A misericórdia é quando Deus ali, Ele não te entrega algo que você merecia. E a graça é quando Deus te dá algo que você não merecia e Ele te dá. Então, né, eu acredito que o Brasil, com tantas coisas, né, que têm aborrecido o Senhor, coisas que têm machucado, né, aquele que morreu por nós, se a gente não pedir misericórdia, como a pastora Camila Barros disse aqui anteriormente, não vai sobrar quase ninguém, de fato. Vai sobrar até para a igreja, né, porque muitas coisas dentro da nossa própria igreja, envergonhado, né, o nome do Senhor, com tantos escândalos e vergonhas que a gente tem feito, então eu tenho orado também, né, para que Deus tenha misericórdia de nós. Quando a gente pede misericórdia de nós, da nação, né, para que Deus realmente perdoe os nossos pecados. A gente vê alguns momentos aí, como por exemplo o carnaval, né. O carnaval a pessoa, ela se destrói por completo, né, passa o ano inteiro se recuperando para poder destruir sua vida depois ali por completo, né, um prazer carnal que fica super ativado naquele processo. Hoje, todas as festas, né, a festa de São João, poxa, que basicamente, né, João devia estar lá em cima, olha, isso não tem nada a ver comigo, olha lá de cima e fala, olha, isso não tem nada a ver comigo, né, porque de fato são escravos dos prazeres, né, então quanto pecado, né, tem sido alimentado hoje em dia e machucado o coração de Cristo. Nesses motivos de oração, a gente também ora por nós, pela igreja. Nós precisamos encontrar a unidade da fé, a unidade realmente de saber o que realmente significa seguir a Jesus. O que de fato significa seguir a Jesus, o que de fato significa quando Jesus diz, né, um dia para nós, né, siga-me, venha após mim. Porque são tantas vozes, são tantas coisas, são tantos tipos de evangelho, são tantos... E a gente, isso tudo, a gente está vivendo realmente, são dias difíceis, são os últimos dias. Uma versão dessa tradução diz que são dias selvagens, e é exatamente isso que nós estamos vivendo. tanto as coisas externas, os desafios externos, como sociedade, como nação, e também como igreja, como pessoal, né, porque é um evangelho que a gente vê hoje, que é um evangelho que foi escrito no inferno pela caneta do diabo. Não tem nada a ver com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, é um tempo de orar, é um tempo de buscar, é um tempo de clamar ao Senhor, para que realmente a gente traga... Deus tenha misericórdia, venha fazer uma intervenção. que Ele possa realmente ter compaixão e trazer um sopro, e não um silêncio, mas Ele venha trazer um sopro divino, venha trazer aquela chuva que não está programada, aquela chuva que não está na hora, mas que Ele realmente venha trazer isso sobre as nossas igrejas, sobre os nossos líderes, nossas lideranças, sobre nossa vida e sobre a nossa nação. Você, mais do que ninguém, sabe a seriedade dos dias, o que está em torno, o que está sendo tramado, os caminhos que estão sendo colocados, e a gente vê cada dia que a gente liga o jornal, e a gente vê assim, meu Deus, me dá uma boa notícia, me dá uma boa notícia, me dá uma boa notícia, mas a gente não consegue realmente ver uma boa notícia, porque tudo que a gente vai vendo, vai vendo que está indo por um caminho realmente totalmente tortuoso, e só realmente, de fato, o Senhor, Ele colocar a mão e Ele receba a glória disso tudo, e Ele receba o louvor disso tudo, e Ele seja adorado. A gente realmente possa se render ao Senhor e realmente trazer esse favor de Deus para a nossa terra e para a nossa vida, para a nossa igreja brasileira. Que a igreja brasileira realmente se apaixone pela presença do seu Senhor, não pela performance, não simplesmente por isso ou por aquilo, mas pela presença do Senhor, e que através disso a gente possa contagiar as outras pessoas. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor está no trono, obrigado porque o Senhor é Deus, obrigado porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho por amor à humanidade, derramou o sangue dEle, nos livrando de todo o pecado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos que o Senhor está no trono, sabemos que o Senhor governa, ó Deus, sabemos que nada pode abalar, nada pode frustrar os seus planos, nenhum dos seus planos são frustrados. Nós colocamos, Senhor, as famílias brasileiras diante do Senhor, pedimos a Tua intervenção, ó Deus, que o Senhor visite aqueles que estão no hospital, os hospitais estão nos presídios, as mães que choram, ó Deus, aqueles que estão sem esperança, sem direção, sem um chão, sem um norte na vida, ó Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, o Senhor tem um governo sobre todas as coisas, e tem poder sobre todas as coisas. Oramos pelas famílias brasileiras, oramos pelas igrejas, oramos pelos pastores, pelos líderes, ó Deus, toma o Teu lugar, ó Deus, seja exaltado, Senhor, no nosso bem, seja exaltado na nossa nação, ó Deus, toma o Teu lugar, derrama da Tua glória, derrama do Teu poder, derrama da Tua chuva, Senhor, sobre nós. Fica à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal, e nunca se esqueça, cristão também pensa.